Capítulo 21 O Belo Desencarne de Alba Na Capela 4, já repleta de gente, Alba seria velada. Quem é Alba? Uma espírita atuante, fundou várias instituições de caridade, onde crianças abandonadas eram nelas abrigadas. Mal Henrico terminou de falar, já o corpo de Alba adentrava a sala. E quem é essa irmã de porte aristocrático que vem à frente do caixão? É ela, Alba? Respondeu-me Henrico. Quem é Henrico? Ela está em uma boa? Quantas horas faz que desencarnou? Umas três horas somente. Como pode isso? Muito simples. Alba sempre serviu o Senhor, com bondade e mansidão. Jamais se alterou com o confrade, mesmo quando as portas se fechavam para ela. Foi uma espírita de Cristo, uma tarefeira da doutrina. Ao lado de seu corpo inerte, Alba sentou-se e orou. Enquanto isso, o vozerio era de causar tristeza. Do lado espiritual, cânticos e orações. No plano físico, bate-papo e indiferença com aquela que havia partido. Procuramos a família de Alba. Ali estava um filho espírita e alguns irmãos não espíritas. Alba era viúva. Quando olhou para o filho, lágrimas rolaram em seu rosto, pensando. Coitado do Tadeu! Deixei-lhe uma herança de responsabilidades. Cuidar de duzentas crianças. Espero, Senhor, que meu filho não nos decepcione. Tinha razão. Tadeu não bastasse a dor e a saudade? Ainda haveria de se preocupar com o abrigo das crianças. Era casado com uma mulher materialista, mas que agora na capela chorava muito, pois admirava sinceramente a sogra. Será que a Nora vai ajudar Tadeu? — Não creio. É muito desprendimento para a cabeça dela. Enrico, sendo Alba tão evoluída, pois o processo do desencarne ocorreu com tanta tranquilidade, por que seu espírito ainda se encontra aqui? Perguntou Pâmela. — Por que está velando o corpo que lhe ofereceu a grande oportunidade de servir? — Admirei o semblante tranquilo de Alba. Ninguém que a visse poderia dizer que acabara de desencarnar. — Poucos aqui são espíritas, não é mesmo, Enrico? — Por que pergunta? — Há muito barulho na capela, e ao espírita não é dado desconhecer o comportamento na estação do adeus. — Luiz Sérgio, por mais que o homem estude sobre o mundo espiritual, muito tem ainda de lhe ser revelado. Esses irmãos que estão conversando e rindo alto, não o estão fazendo por mal, e sim por pouco ainda conhecerem o espiritismo. No dia em que todos os espíritas estudarem mais, também compreenderão melhor a problemática do desencarne. Uma enfermeira espiritual prestou auxílio a Alba, e logo ela saiu devagar, não sem antes despedir-se da família e dos amigos. A todos fitou com carinho e agradecimento, mesmo os mais barulhentos. Nisso, a irmã Dirce iniciou preces e cânticos. A sala, beijada pela brisa do amor, dava a todos ali a certeza da vida além túmulo. Quando parava a música, todos eram convidados a orar. E pudemos perceber que os espíritas, e até mesmo as crianças espíritas, com desenvoltura, faziam as preces. Outros religiosos, entretanto, encontraram dificuldade em orar com suas próprias palavras. Uns nem quiseram, dizendo não saber. Quando Imério, um dos presentes, iniciou a sua prece, não pôde deixar de rir. Ele não parava de falar, recitando uma ladainha repetitiva. Os irmãos, que se encontravam de olhos fechados, abriram-nos, para ver se ele já estava terminando. O coitado fazia um discurso, e não uma prece. Quando terminou, ninguém mais quis fazer prece. E o vozerio voltou a perturbar o ambiente. Mas também Alba não se encontra mais aqui. É verdade, Luiz. Mas seu corpo, que logo vai se decompor, merece respeito. Amigos, eu acho que quem não sabe respeitar aquele que partiu, deve ficar em casa. Ir ao cemitério apenas por obrigação social, é muita pobreza de sentimento. No meu entendimento, só uma grande amizade e o respeito devem levar alguém a se despedir. Soubemos que há enterros onde se realizam até negociações, tal desrespeito ao morto e a sua família saudosa. Enrico, gostaria de presenciar a vida de Alba na espiritualidade. Sim, Luiz, daqui a pouco iremos vê-la. Neste momento, ela se encontra descansando, repousa, para logo mais buscar trabalho. Não lhe vão dar alguns dias de folga? Um tarefeiro de Jesus não tira férias, pois a seara é grande e poucos são os seus trabalhadores. Acreditamos que hoje mesmo ela já estará junto aos que precisam, pois ama trabalhar para Jesus. O corpo foi sepultado e nós nos retiramos. Fim do capítulo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto